Boa noite Maria Aparecida O som está direito? Ou está dando chiado? Boa noite Regina Me digam aí por favor se o som está legal ou se está dando chiado Parece que ontem deu chiado o microfone Sim, Jorda, na boa Então o som está bom Obrigado Tudo bem? Está bom Vamos vibrar o om três vezes Inspira Oom Oom Namastê, boa noite, que Deus nos abençoe e nos proteja, que possamos ter uma boa prática, uma vivência de paz e de amor. Namastê. Então, hoje foi um dia bem legal para mim, queria compartilhar com vocês. Dei aula hoje em uma praça, aula de ritos tibetanos. Eu dei uma aula em uma praça, lá na Basileia, aqui na Suíça. E para mim foi muito legal isso, me sentir nessa liberdade mesmo de poder trabalhar de qualquer lugar. Foi uma experiência muito interessante. Eu acho que essa vai ser a experiência na expedição, na divina expedição pela paz. Eu vou chegar num lugar desconhecido, procurar um lugarzinho, foi o que eu fiz hoje. Procurei um lugarzinho, ali botei uma canga. Ideal. Foi uma experiência muito interessante. Traz essa verdadeira sensação, né? Você realmente pode trabalhar de qualquer lugar. Realmente você pode estar presente, estando em qualquer lugar. Foi muito bom. Queria compartilhar com vocês essa experiência. Bem legal. E tão longe, né? E ao mesmo tempo tão perto. A questão da língua, não. Eu falei, eu dei aula para o pessoal. Não, aula de ritos tibetanos para a turma de ritos tibetanos, aí do Brasil. Não dei aula para o pessoal aqui, não. Eu até vi duas pessoas que ficaram paradas, olhando, acompanhando o tempo todo, mas eu não interagi com ninguém. A aula era para vocês aí do Brasil. Aqui eles falam alemão. Lá na Basileia falam francês, né? Alemão e francês. São gestos, né? Eu consigo me comunicar pelos gestos. E a Márcia fala inglês e o Lucas fala um pouquinho de alemão. Então, assim, a comunicação não é problemática, não. Tem sido fácil. Mas a aula era para as pessoas aí do Rio. Não era para o pessoal daqui. Ainda não. Mas já foi meu primeiro ensaio, né? Foi quando saí na expedição, que eu vou chegar em lugares desconhecidos no Brasil. Me acomodar para dar aula, né? Aí sim. Para quem estiver online e para quem estiver ali e chegar na praça. Por falar nisso, já está confirmado, dia 8 de janeiro, em Salinas, um sarau poético. Então, já tem um centro cultural reservado com as pessoas para declamarem poesias e música. E eu vou dar uma palestra sobre um caminho para a paz e depois conduzir uma meditação. Então, sábado, dia 8 de janeiro. Deve ser o segundo encontro da Divina Expedição pela Paz. O primeiro é previsto em Belo Horizonte. É isso. Então, vamos começar a nossa prática, vibrando o OM 21 vezes. Acomode-se. Alinhe a coluna, assuma a postura meditativa. Deixe o mundo lá fora. Tome a decisão de se retirar. Esse momento da prática deve ser um momento fora da dinâmica natural do seu dia a dia. Você se retira. E dedica a atenção plena para a prática. Vivendo a experiência, sentindo cada repetição do OM, sentindo cada momento da meditação. Comece tomando consciência do seu corpo. Tomando consciência da sua respiração. Da sua mente. Mantenha a presença do observador que há em ti. Como uma testemunha silenciosa. Sempre presente. Sempre presente. Sem julgar. Sem expectativas. E vamos dar início ao OM. Inspira. OM 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 Amém. Você já conhece o caminho. Os três pilares. Vásana. Pratyahara. E Dharana. O instrumento de direcionamento da mente é a respiração. Mantenha a firmeza da postura física e mental. Mantenha a leveza, a serenidade, a quietude. Quando você sustenta sua mente unidirecionada, isso já é a quietude. É quando você retira sua mente de todas as outras coisas e a mantém. Sentindo, registrando a entrada e a saída do ar. Se não houver nenhuma outra coisa na mente, ela estará no estado de quietude. Então, faça isso. Direcione a sua mente para a respiração. Registre. A inspiração, sou. A expiração, ram. Sou. Ram. Obrigado. Obrigado. Registrário. 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 E quando a mente é quieta, você reconhece a paz em seu coração. Então, mantenha a mente firme, registrando a entrada e a saída do ar. E a concentração vai se tornando um estado contemplativo. A respiração é acompanhada com admiração. Já não há mais esforço. Naturalmente, a mente se esvazia de todo o resto. E se torna preenchida com o fluxo da respiração. Solão. 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 E assim você desfruta da paz em seu coração. Solão. Solão. E assim você desfruta da paz em seu coração. A respirar exống. Felizjuicios. Solão. Solão. E aí Mas se sua mente Ainda estiver inquieta Aflições presentes Ruminações Não lute contra nada Acolha Se distancie E gentilmente Direcione a sua atenção Para a respiração É possível que em algum momento Alguns momentos A mente aquete Se esvazie E mergulhe no estado contemplativo Mas é possível que em alguns momentos Muitos pensamentos Fiquem presentes na mente Não lute Não lute Observe Faça disso um instrumento Para você reconhecer Quais as tendências E inclinações da sua mente E sem julgar E sem julgar Gentilmente Volte para a respiração E quando a paz se fizer presente Desfrute E gentilmente E gentilmente Vá mantendo a postura firme Confortável A mente unidirecionada Sôl Hãm Sôl Hãm Obrigado. 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 Vamos unir as mãos no peito e pressa. Tome consciência O que muda em você Quando você fica sentado Quieto Diante de você mesmo Diante da sua mente Que todos os seres possam ser felizes Possam viver em paz e tenham saúde Que possamos ser instrumentos Facilitadores Do bem-estar e da paz de todos Vamos encerrar vibrando Om Shanti Inspira Om Shanti 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 Namastê Namastê Suíça tem Suíça francesa, italiana, alemã E ainda tem uma fronteira lá Acho que é a República Tcheca Então eles têm Quatro línguas pelo menos Paramos aqui O psicólogo Paul Gilberto descobriu que muitas pessoas temem que Se forem compassivas Se forem compassivas Os outros tirarão vantagem delas Que vão passar a depender delas E não serão capazes de lidar com o sofrimento dos outros Falsa crença Falsas crenças E podemos aprender Deixe as pessoas tirarem vantagem de você Se abra para isso Qual o problema? Deixe Feliz é de você Se puder Oferecer vantagem Para as outras pessoas Uma das diferenças Entre empatia e compaixão É que Quando a primeira É simplesmente Vivenciar a emoção do outro A segunda É um estado de empoderamento No qual queremos O que É melhor para a outra pessoa Como Dalai Lama Descreveu isso Se nós vemos Uma pessoa Que está sendo Esmagada Por uma pedra O objetivo Não é entrar Debaixo da pedra E sentir O que ela está sentindo O objetivo É ajudar A remover A pedra Entende? A empatia Você vê que a pedra Está Sobre a pessoa E a compaixão Você vai lá Tentar remover a pedra E não é Sentir a dor Ficar lá Debaixo da pedra Junto com a outra pessoa Eu gosto de fazer Uma analogia A compaixão Você olha para a pessoa Você olha para a pessoa Lá no fundo do poço Mas você não pula Para o fundo do poço Você arruma Ferramentas Instrumentos Para poder Devar lá para a pessoa Para tirar a pessoa Do fundo do poço Não é ir junto Dentro do poço Senão são dois Muitas pessoas Muitas pessoas também temem Receber compaixão dos outros Porque temem que os outros Vão querer alguma coisa Em troca Ou que vão sentir Pelo menos Que tem uma dívida Por fim Muitas pessoas temem ainda A autocompaixão Porque tem medo De que isso As tornará fracas Que não trabalharão Tão duro Ou vão ser dominadas Pela tristeza E pelo pesar Gilberto diz A compaixão Pode fluir naturalmente Quando compreendemos E trabalhamos Para remover Os nossos medos Os nossos bloqueios E a nossa resistência Em relação a ela A compaixão É uma das motivações Mais difíceis E corajosas Entre todas as outras Mas também A que mais cura E mais eleva Aqui ficamos Eu vou reler Porque São falsas Crenças São medos Muito presentes E se nós tivermos Um pouquinho De ousadia E coragem Nós superamos E vivenciamos Os benefícios Da compaixão Olha Ele vai dizer A pesquisa Desse psicólogo Vai dizer Que Muitas pessoas Temem que Se forem Compassivas Os outros Tirarão Vantagem Delas Que vão Passar A depender Delas Não serão Capazes De lidar Com o sofrimento Dos outros Aí Dalai Lama Vai Diferenciar Empatia De compaixão Uma das diferenças Entre empatia E compaixão É que Enquanto a primeira A empatia É simplesmente Vivenciar a emoção Do outro A segunda A compaixão É um estado De empoderamento No qual Queremos O que é melhor Para outra pessoa Como Dalai Lama Descreveu Se nós Vemos Uma pessoa Que está sendo Esmagada Por uma pedra O objetivo Não é Entrar debaixo Da pedra E sentir O que ela Está sentindo O objetivo É ajudar A remover A pedra Então Não tenha medo De sentir Compaixão E olha É um empoderamento A compaixão Muitas pessoas Também temem Receber Compaixão Dos outros Porque temem Que os outros Vão querer Alguma coisa Em troca Ou que vão sentir Pelo menos Que tem uma dívida Não precisamos Ter medo disso Por fim Aliás Precisamos aprender A poder receber Isso Se nós temos Dificuldades Nós precisamos Cultivar A humildade Poder Receber A generosidade A bondade Amorosa Das outras pessoas A compaixão Das outras pessoas Se você tem Dificuldade Para com isso Exercite a humildade Trabalhe a humildade Em você Por fim Muitas pessoas Temem ainda A autocompaixão Porque tem medo De que isso As tornará Fracas Que não Trabalharão Tão duro Ou vão ser Dominadas Pela tristeza Ou pelo pesar É incrível A compaixão Algo tão importante E nobre E nós tememos Que ela De diversas formas Gilberto diz A compaixão A compaixão A compaixão pode fluir Naturalmente Quando compreendemos E trabalhamos Para remover Nossos medos Nossos bloqueios E a nossa resistência Em relação A ela Vamos trabalhar Para eliminar Essa resistência Com relação A compaixão Vamos exercitar O bem-querer O bem-fazer A bondade Ser feliz Ser bondoso Ser feliz Ser bondoso Vamos exercitar isso A compaixão É uma das motivações Mais difíceis E corajosas Entre todas as outras Mas também É a que mais cura E mais eleva Aqui ficamos hoje Muito bom Namastê Uma boa noite Que Deus nos abençoe E nos proteja Sejam felizes Sejam felizes Que tenhamos coragem Ousadia De praticar A bondade amorosa Deixe que os outros Se dê bem Nas suas costas Levem vantagem Sobre você Perca esse medo Vamos perder esse medo Podemos ser Os outros podem se dar bem Nas nossas costas Qual o problema? Feliz de nós Se pudermos Se tivermos Se tivermos Algo Para que os outros Possam se dar bem Namastê Até amanhã Uma boa noite Sejam felizes Tchau Muito obrigado Juliana Paz a você Também Deus os abençoe Professor Muito obrigado Fiquem bem Fiquem bem Sejam felizes Até amanhã Tchau Tchau Namastê Tchau 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 Tchau